Então não pode fazer esta rábola, não posso mais clicar a ver, já não vai conseguir fazer esta rábola. Vamos ver isso, vamos confirmar. Uma das coisas em que o senhor insistiu mais nesta campanha foi o aumento dos salários. Acha que, por ter trabalhado como padeiro, tenho um conhecimento que falta aos outros sobre como é que se faz crescer a massa? Olha, há uma coisa que a minha experiência de padeiro me demonstra, é que se nós pegarmos na farinha, na água, no sal e no fermento e deixarmos aqui debaixo da mesa, amanhã quando cá voltarmos está a tal local na mesma. É preciso juntar a farinha, a água, o sal e o fermento para fazer a massa. E é preciso a gente para amassar. E o problema que nós temos é que temos 5 milhões de trabalhadores em Portugal que fartam-se de amassar todos os dias, amassam, 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 e o pão vai sempre para os mesmos. Esse é que é o problema que nós temos. E, portanto, sim, sim, nós estamos a ser amassados todos os dias. Há 3 milhões de trabalhadores que ganham até 1.000 euros salário bruto por mês, 70% das mulheres, não é uma coisa pouca. E depois há 4 ou 5 que ficam com o pão todo. Com a massa, com o pão, com o fermento, têm tudo nas mãos. E isto é que não está lá muito bem. Não está. Porquê é que a gente não distribuiu o pão? Porquê é que o cacete do trabalhador não é melhor que o cacete do capítulo? Está a ver? Obrigado. 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 Obrigado.